Música 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 Vamos partir para as revistas Cadê essas revistas? Essa aqui Tem um poster dele Mais ou menos né? A revista é assim Eu comprei, a maioria das revistas eu comprava Gente, era tudo por causa do Justin Essa aqui é uma capa de uma revista que tá por aí Que é da Yes Team Essa aqui ó, também Da R119 Gente, nunca nem tinha ouvido falar Da Yes Team Outras e usarem todas Aqui também atrás Tem um post aqui dessa revista Depois eu vou mostrar Essa aqui, essas revistas aqui são as mais caras Digam não, é as mais caras E as mais Cheio de folhas Todas aqui falavam sobre... Todos aqui estão falando sobre o Justin Ah, é o macaquinho dele Que eu esqueci de falar Esse macaque Nossa, ele me chamou Vamos lá O clipe... É, como ele fala Polémico dele, xingando O que você disse? Aqui tem ele com a Selene e Gomes Aquela vaca Aquela vaca Ela, gente Ela Aqui tem ele No desfile da Victoria Secrets Eu lembro que eu corri pra assistir isso aqui na televisão Gente, essa aqui Essa aqui foi a primeira que eu comprei da Capricho Que contava a história dele Assim, tudo Aqui Tudo que você precisa saber sobre o... O garoto que eu ia falar Sobre... Tudo que você precisa saber sobre o garoto que surgiu no Youtube e conquistou o mundo Aqui fala tipo Tudo Tudo Que é a vida antes do sucesso Da internet Para o mundo Show dos sonhos Na frente de Justin Fama Assédio E garotas Vida de artista E Love Me Love Me Love Me Say that you love me Fume 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 Não façam isso, gente No final, meu Deus do céu Esse vídeo vai ficar gigante Caraca Enfim Tem muitas coisas aqui Gente Eu falo acompanhe Não tem mais Mostra o seu Matão Então Então Tem aqui a revista da Trevida E eu amo essa foto Da capa Pode sentar com lápis branco, né? É E batom também, parece Enfim Peraí Tem aqui as coisas do filme Eu acho que foi do filme Never Say Never Aqui são fotos Aqui tem várias fotos também Tudo a estreia de Never Say Never É É Também da Trevida Tudo a Trevida Tudo a Trevida Eu moro na Trevida Eu sou muito a Trevida Então aqui as fotos dele Ai que legal É que nem essa aqui mais ou menos, né? É tipo um livro É tipo um livro É Mais ou menos igual as minhas Assim, gordas Só que falam muito em outras coisas É, são as coisas Revista aqui Gente, aqui ó Nessa revista Isso é a queda da Caprice Quando teve um aumento lá Que ele foi preso, né? Por causa... Foi por causa dos olhos? Não Essa vez não Foi por causa do que ele dirigiu Um bêbado É, alcoolizado Então, aqui ó Aí aqui tem algumas coisas que falavam sobre ele Bíblia, ele está nu O prodígio do adolescente transformou-se em um garoto problema Mas ainda tem chance de sair dessa Ele saiu, né gente? É claro que é uma polêmica toda dele Aqui tem algumas... O que que tem aqui, gente? Ah, umas fotos dele com a Celina Muito amor A Celina Gomes passa nas férias Que todo casal pediu Eles foram para Maui No Havaí Curtiram muito Muito, muito amor, gente Muito amor Aqui foi na revista, olha É da Superfã Que mostra... É um pouquinho assim da... 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 Da participação dele em CSI Foi CSI em Miami? É... Não lembro Não sei Foi CSI Acho que foi Miami E Justin É, aqui fala também sobre... Não lembro nem a capa assim Achei Mas fala sobre o bad boy Do momento, tipo assim, né? Fala sobre... Mostra fotos... Polêmicas Fotos polêmicas Imagens polêmicas Imagens polêmicas Aqui... Mostra tipo assim Os casais sumidos Que na época, né? Tava também Justin e Celina Celina e Justin, no caso Ah, enfim É... Só tem isso, eu acho Aqui também As paixões de Justin Ele fala sobre Michael Jackson Que é a atriz que ele mais achava bonito, né? Selicente Megan Fox Filme A Beyoncé, né? Que ele é meio... Caio por ela Caio por ela É... Aqui, ó... Aqui também Era... Essa aqui, ó... Essa revista aqui Que a gente tá sem capa Porque tá caindo na capa Tudo, ó... Quando foi... O amor sumido, né? Isso aqui foi também As pedras, né? Não é? Foi nas fotos aqui Polêmicas Da mão dele Em tantos lugares Assim, dela, né? Enfim... Muitas bebidas se revoltaram Você revoltou? Você revoltou aí Tu acha que era tipo a fama? Eu acho Mas eu não quero me comprometer Porque se não Algumas vão querer me matar Dizendo assim... Não sei, cara Mas... Ela namora com muita gente famosa Ah... Joguei... Joguei um pouco A criança aqui também Que engraçada Ah... Também... Não sei como isso aqui, né? Também tem um passo Que eles fazem junto O Washer e o Justin É aquele... É do clipe Quem, baby? Ai, tem essa aqui Capa de alguma revista Essa daqui Que é uma última revista Que eu tenho Nem é do Justin É uma revista... Canal extra É da... Falando da Fih Febre Bieber Então, gente Os meninos Se acham Parecia o Justin Com o Justin Quer dizer, antes, né? Antes Quando tinha o cabelinho lá... Como é que fala? É flip É flip Isso aí Vai Eu sempre sei É, as revistas são essas Tá, agora a gente vai pra... Aqui Vamos com as coisas aleatórias Vai Eu tenho... Recentemente consegui, ó Comprar aqui, ó A riqueza Someday Vai A Sevilla Ah, eu amo mesmo Comercial É... Minha mãe é realizadora de Fih Então tá aí mais baratinho, digamos assim Sim E ele tá quase na metade, gente Ó Ele é muito bonito Eu não sei pronunciar ele Olha Morro de inveja Eu tô morrendo aqui agora porque eu sou pobre Você cheirou? Você sentiu o cheiro dele alguma vez? Ai Então, eu quero muito comprar o The Key The Key? The Key? The Key? Aquele The Key? Eu acho... É... É... Eu achei também muito cheiroso Ele vem assim nessa caixinha Então eu jogo essa caixinha Não era porque eu ia gravar esse vídeo Eu nem sabia Mas é pequena, gente É uma conquista Eu gravo a caixa Eu guardo a caixa E tem um também Esse DVD Dividir Pirata Dividir Pirate Dividir Pirate Da... Do filme, né? Você leva? Da sonora? Não, como é que eu falo? Da... A vida dele? Não, é... Como é que fala o nome? Que é um filme... Não é um filme É um... Documentário? Documentário, isso É um documentário Não é um filme O filme é mais o... Believe Me? Believe Me? Que eu não vi Não viu, cara? Eu vi um anime Não vi Então vai Vai você rápido Então... Tudo fala pra ela ir rápido É... O quê? Tudo fala pra você ir rápido É, verdade Ela fala, fala e eu tenho que ser rápido Aqui o meu... CDzinho My World Original, gente Original Só esse Tem mais o... Da... My World Esse é o do Natal Deixa eu ver o nome Under the Missed Soul Eu não sei falar inglês Entendeu? Mas é esse E... Esse aqui que eu ganhei de um amigo Também que é um... Documentário dele Mas não é Believe Me É Justin Bieber This is my World Esse é meu mundo Esse é meu mundo É um pequeno documentário E aqui alguns piratas Né? Porque... Tem Nevas sem Nevas Nevas sem Nevas de outro tipo, né? Ah não, você não tem Um carro É... É... É dois? É porque um veio ruim Um veio... Um era o Osso Por isso que tava bom E o outro era azul E ficou ruim, gente Exatamente Vai Aqui... O My World também Que depois eu consegui comprar O original É... Ela foi o primeiro piratinha, né gente É... Karate Kid, né? Porque eu tenho nada de cenário Claro E aqui alguns DVDs Esse é o primeiro? Não... Que que é esse? Eu não sei É um CD lá Que tinha a cara dele Tinha as músicas dele E eu quis pegar Speaking Tom Tom Enfim, né? É... Ai, I love a boy I love a boy I love a boy Boy, né? I love a boy Caraca, eu gostava muito de cenário Eu gosto, na verdade É porque eu não tenho mais de cenário lá Mas eu vou botar na ponta E aqui... Que tem os clips Vocês estão vendo que... Não dá nem pra ver a cara dele Mas... É isso Bom, vou mostrar o meu Não vou mostrar uma por uma, gente Mas porque são muitas Mas aqueles cards que lançaram Que o nome na verdade é Ídolos Pop Music Que é mostrando sobre... Mostrando sobre? Nem é nada disso É... Eu olho pra lá toda hora, gente Porque ali tem um espelho Ai, eu tô vendo isso aparecendo Que eu tô mostrando É... Aqui mostra todas as... Assim, por exemplo Essa aqui, ó Essa figurinha aqui Ai, diz assim Preciso cantar a música Baby Num tom mais baixo Tem gente que diz Que eu não vou conseguir cantar Mas depois da... Por verdade Mas isso não faz muito sentido para mim E nem me preocupa Bom, ele consegue cantar até hoje Porém, mas as quais as músicas dele mudaram Tipo, estilo Fica mais rap, né? É realmente assim, gente A voz dele mudou muito 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 Hoje a voz dele é mais... Roca É... Eu acho que a voz dele é mais roca Mas... É... É... Então... Tem certos tons Que eu acho que ele não consegue mesmo Alcançar mais Porque a voz dele mudou É... Mas... É... Olha, tem várias aqui, gente Olha Tem várias Várias E cada um atrás Conta alguma coisa É você Olha... Jerry! É... Olha isso aqui Agora... Olha isso aqui dela Me senti pobre Só 156 Não me senti nada Também desses cards aqui Como a Sabrina já mostrou Deixa eu ver um pouquinho Vamos te ver Vou mostrar um pouquinho Ai... Essas fotos lindas Não dá pra abrir direita Se não cai no chão É... Caramba... Que coisa... Tem um aqui Peraí Vou tirar tudo da ordem Pra vocês Corílios Team Não sabia que existia esse tipo É... Tinha uns novos Que lançaram aqui Novos, né? Novos Novos Essa... Que diz Seu primeiro álbum My World Já vendeu... Eu não sei o que que é isso aqui Que isso? Ah, tá, te ver Que número é? Nem sei ler o número Terminou, gente Terminou o ensino nerd Não sabe Isso acontece Ah, tá É... Seu primeiro álbum My World Já vendeu 1 milhão 370 mil Cópias E o segundo My World 2... 2.0? 2.0? 2.0? É... Já tem 1 milhão Não... 1 bilhão Ai, vai Gente Cópias vendidas segundo Ciras... Cifras Mais recentes Nelson É, isso é bem antigo, né? Então deve ter muito mais ouro Que as monelas Ai, não sei Então são essas São 156 cards Que eu juntei São só Tem mais em casa Repetidas Que eu deixei Seja mais humilde Camila Coração É, é ostentação, gente Ô, Gerdada Então É... Ai, Cacildes Ah, gente, aqui ó Eu esqueci de mostrar isso aqui Que é... Eu não lembro Não sei se dá pra ler direito Mas tá escrito We... We believe in you Nós acreditamos em você Hashtag Believer Hashtag Brasil Era... A gente não lembra a época Por que eu fiz isso Era uma crise que tava acontecendo E as Believers levantaram essa hashtag Mostra isso aí, meu Deus do céu É, deixa eu mostrar É, deixa eu mostrar Você fala Gente, isso aqui Ajuda Peraí, peraí Vamos lá Não vai ficar Ah, eu queria pegar tudo mesmo Peraí Vai, vai, vai É... Isso aqui é uma pequena carta Que eu fui fazendo ao longo do tempo Ah, retardei Tchau Nossa Então, essa cartinha aqui, gente Pequenininha que eu fiz Pra tentar jogar lá no palco, né Mas só que eu fiquei na arquibancada Eu não fiquei muito perto dele Então... Não tem como Ela tá aqui comigo até hoje Mas um dia irei entregar ele É... Nossa, gente Tem muita coisa aqui Follow me please Ai... Olha o que eu falei Ele follow ela É... Ela subiu essa... Essa... Não, você mudou o nome na casa, né É... Pedindo por diante De Camila Brenda, ela botou Follow me please Justy E... Depois de um tempo, né Depois de bastante tempo Ele seguiu ela, gente Swack, Swack Swack, Swack Não sei se eu vou conseguir Mas eu vou tentar Aqui, ó Arroba Camila... Camilinha, Divi Isso Camilinha Divi Vocês podem seguir ela lá, tá Ah, o meu também, gente Segue lá também, entendeu? Ele não me segue, mas... Pode me seguir Arroba SNNCVM24 Entenderam tudo Vou botar aí pra vocês... Coisarem Believer Tour Rio de Janeiro Em 2013, 11 do 3 Camila Brenda Fan number... One É Ah, seu número um Beijos Beijos Bota ali pro lado Tem que pra vocês, ó É... Ah, você ficou lá, ó Desceu Exatamente, cadê? Meu Deus É, pra minha... Tem desculpa esse vídeo que tá muito grande Que eu acho que já tá grande Mas é porque é muita coisa Nossa Eu tô tentando achar o papel... Ah, achei Então, gente Pega aí Aqui... É... A embalagem... Ui! Pra não rasgar cuidado Não vai rasgar cuidado A embalagem do... É o da Paz Que eu ganhei Fiz minha mãe rodar Sabe? Fiz minha mãe rodar tudo Até encontrar Porque eu queria Ganhar o... Um número do Justin Bieber É... Um número do Justin Bieber É... Eu queria muito bem o colar Também Veio, né? Veio Ou tu comprou um na... Lá na saída? Não, comprei Tu comprou alguma coisa Na saída do show, cara? Eu lembro Eu queria comprar ela também Ah tá Porque eu não tinha dinheiro, gente Aí aqui tem J.B. Tá vendo? Esse é o meu colarzinho E até hoje eu guardo A embalagem De lembrança Ah! Gente, é... Eu tenho essa blusa, tá? Na qual ela também tem uma igual Aqui também tem o Justin Não sei se tá aparecendo Mas tá escurinho O meu é lilás E ela é rosa É rocha? É rocha É rocha Essa foi a música Ela foi no show Eu fui com essa, gente Porque eu sou meus Aí aqui atrás, ó Pedi pra botar o trecho de Be Alright Que é a parte... To be for you I walked out of my eyes Aí aquilo, to be... Ah, meu dente tá cheio Gente, de novo Parou de gravar, tá bom? Vamos botar aqui de novo Porque ele tá tipo assim Para de falar Tipo assim Exatamente Enfim, aqui ó Ah não, a gente tá aqui atrás mesmo Mostrou Aqui é um trecho de Be Alright Que eu não vou cantar To you I walked out of my eyes To be To be É, to be I got to see my eyes Mas ele errou Carinha que fez a blusa Então... To be in arms To be in arms Or in my heart Or in my heart Or in my heart Or in my heart E ela fez outro pra ela Eu fiz outro aqui Bonitinho, né? Tirei da revista Ah, detalhe, gente Olha o que ela falou Ela gosta de mim Adoro Que imagem? Ela falou assim Eu daria os batimentos do meu coração Eu daria os batimentos do meu coração E o ar do meu pulmão Olha... Que corre pelas minhas veias O ar que corre pelas veias dela Tá vendo isso? Então é o sangue Para poder tocá-lo Oh my god Sou louca Quer dizer, eu era Aqui, aqui É, era assim A gente não pensava A gente não pensava Aí dava isso E aqui um porta-retrato Isso Bem remendado Bonitinho Mas também é bonito Agora vamos, gente, aos posts Não tenho o que falar muito deles Então eu vou mostrar bem rapidinho, tá? É porque tem muitos Eu fui em 2011 Mentira, eu não fui Mas eu comprei a revista Então vale, né, gente? Só que não Ó, tem essa aqui Esse pôster Gente, esse vídeo vai ficar de setenta... Duas horas e meia Olha, esse Será que a gente precisa fazer um pedido? Ai, oremos Veja até o final, por favor, tá? Por favor, Belinda Se você é menina, por favor Não enjura, gente Ah, gente, pera aí Acho que tinha atrás Não tinha atrás aqui também, olha Uh, eu pulei Ó, aqui E aqui Tem essa aqui que eu imprimi De boa Desculpa, não sei Do meu computacion Pera aí Deixa eu olhar aqui atrás Aqui, ó Tem essa aqui também Essa aqui Parece que era bem da entrevista do... que ele fez pro aquele cara da Globo Do Fantástico? Do Fantástico? É, não parece Não, mas ele tava com uma luta branca Era branca? Nossa, parece que era assim Esse aqui é do livro Do caderno, quer dizer? Sim E tem dois iguais E tem dois iguais, como eu falei Porque eu tenho dois cadernos iguais Então vem os mesmos posters Olha Vários seus É, os meus posters Ela tem igual ao meu Sim Igual dela Todo pichado atrás Detalhe Detalhe atrás, né Aqui um poster que eu ganhei Em 3D Só que eu perdi o óculos Então dá pra lá Outro aqui, bonitinho Lindo Bonitinho, lindo Esse aqui Que tem também atrás Essas fotos lindas Maravilhosas Esse é legal Esse Muito lindo, né Aqui É um bolsinho, né Esse bolsinho é engraçado Ele não tem aquele biquinho, não É diferente Ele é diferente Ele é diferente, tá vendo? Tem aqui um, de assim, super pequenininho É, um de recorte Que eu faço De jornal Outro bem bonitinho Tem outro aqui Não Tem mais Esse E esse E tem um grande Aqui, ó Para as meninas que eu gosto Atrás Diagem de novo Diagem de novo Assinar o vídeo pra ele Meu Deus Vou te ajudar É, ela vai me ajudar Porque é difícil Ó, tem esse Esse Essa foto tá muito cabeçuda É É porque aquela frente Parece que ela era maior Sinceramente Às vezes É, contágio É E depois Quando ele queria Começou a cortar Parece que ele tinha um cérebro A cabeça dele era mais pra cima Assim, sabe? É Que isso? Ah, tá Ah, uma página de revista que eu peguei Porque tinha ele Vou colocar aqui Esse Acabaram Acabaram? É E aqui são Tudo recortes Recortes de revistas Com a parte dele Isso E tudo Tem algum, né? Ah Ah, tá Foi doideira, hein? Tem a... Não! Você vai querer mostrar um erro Que eu não sei o que eu escrevi Aqui é o cartaz que eu fiz Pra levar pro show É Só que como a gente ficou na arquibancada Não podia levar cartaz Não podia entrar com nada Essas coisas porque Alguém iria atrapalhar as pessoas As pessoas A visão das pessoas A visão das pessoas E então barraram A entrada do cartaz É Também dá pra sua carta Você já levou? Levou? Ah, mas a carta eu não levei Até... Até chegar ao palco E parar em outra pessoa É, exatamente Então Eu vou botar pra vocês aí Algumas fotos Ou também mesmo no blog Algumas fotos do dia E tal Caramba, gente, acabou 3 horas e 42 minutos Agora foi Então, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se você estiver me assistindo For ou não for Believer Você consegue entender assim O colecionar das coisas assim Quando a gente gosta de algum artista Algum cantor Você entende, né? A gente acaba guardando muita coisa E isso é questão de vários anos Tipo, desde aquele tempo Eu sempre fui louca Que eu queria comprar revista Então por isso que eu tenho muito pôster E menos outras coisas, né? Ela tem... É Algumas coisas Ela tem bastante... Bastante coisa, né? Porque ela era do tipo Que tipo assim O que ela via Ela queria guardar É Digamos, né? Do caderno ali Que ela tem dois cadernos quase Só escrito músicas E... De poemas E coisas muito bonitas É Dedicatórias Não é... Declaration É Mas espero que vocês tenham gostado Tá bom? Olha, eu vou deixar aí abaixo As minhas redes sociais As redes sociais Da Camila Pra vocês aí Se quiserem aí Seguir ela E tudo mais show Eu ajudo Se vocês quiserem ganhar Um falou do dia Isso É... Então, eu espero que vocês tenham gostado Não deixem de clicar Não deixem não Cliquem Gostei Porque aqui a gente falou pra caramba Entendeu? É muito difícil juntar isso tudo Pra mostrar pra vocês Ela veio de outro lugar Ela veio da casa dela Pra minha casa Toda mochilanga Ela trouxe aqui pra cá Mas espero que vocês tenham gostado Não deixem de clicar Não gostei, tá bom? Se inscrevam aí no canal Se você não for inscrito Não deixem de conferir o vlog Eu vou botar algumas fotos lá Do dia Que... Que... Que foi o show, né? Que nós fomos no show É... Assim, acho que eu não vou poder botar vídeos Talvez não Por causa dos conteúdos autorais Mas... Vou tentar aí E é isso Vamos se desfazir Ó Um grande bem Até o próximo vídeo Tchau, tchau Ai... 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 Ai...